O Caminho a Seguir Ele é o caminho a seguir Uma vida no caminho É importante para Deus Mesmo quando há espinhos É fiel, é fiel Se você está notando Algo estranho em você Sem querer está deixando O caminho O caminho Volte agora mesmo Para Jesus de Nazaré Ele é o caminho a seguir E seja fiel a quem Te trouxe aqui Para te dar salvação Ele é o caminho sim Aleluia Se não estás no caminho E esta noite quis chorar Já ouviste a palavra É porque Jesus te ama Oh glória Há uma água Te chamando Glória a Deus Para lavar teu coração Quer enxugar Quer enxugar O teu pranto Quer te estender A mão Volte agora mesmo Para Jesus de Nazaré Ele é o caminho a seguir Ele é o caminho a seguir Ele é o caminho a seguir E seja fiel a quem Te trouxe aqui Pra te dar salvação Ele é o caminho a seguir Pra te dar salvação Ele é o caminho a seguir Jesus é o caminho É a verdade É a vida Glória a Deus Jesus é o caminho a seguir